E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou ensinar para vocês a como tá baixando os gaps pelo seu smartphone Android caso você queira instalar uma ROM e tenha dúvida ali na hora de baixar os gaps de acordo com o seu sistema e tal colocar as informações, enfim, hoje eu vou estar ensinando para vocês a como tá baixando os gaps de acordo com o seu sistema aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site OpenGaps, que é o site oficial para você baixar os gaps, ok? Enfim, você vai descer e aqui embaixo tem uma tabela, ok? Aqui na primeira opção pessoal, ele tá pedindo qual é o tipo de arquitetura do meu processador Então, vamos lá descobrir, você volta, na descrição do vídeo vai estar o link desse aplicativo aqui, que é o CPU-Z, ok? Pessoal, você abre o aplicativo e essa aqui é a interface do aplicativo Aqui embaixo, na terceira opção, ele dá aqui, ó, arquitetura do meu processador Vocês podem ver, ó, arquitetura e na frente, ó, 4X ARM, ok? Então, o meu processador, né, arquitetura, que é a plataforma, é ARM, ok? No seu pode variar, pode estar escrito ARM B4, 86, no meu caso é ARM, beleza? Então, vamos voltar, vamos entrar aqui e marcamos aqui ARM, pronto! E a segunda opção é a versão do Android, isso aqui é moleza, né? É só entrar aqui nas configurações, descer aqui até o final, clicar sobre o dispositivo E vem aqui, ó, versão do Android, 7.1, ok? E vem aqui e marca 7.1, beleza! Na terceira opção, pessoal, temos aqui os Gaps, que é o pacote de aplicativo da Google Que vai ser instalado no seu sistema Aqui, vocês podem perceber, tem vários, né? Tem Aroma, tem Super, Stock, Full, Mini, Micro, Nano e Pico Cada pacote desses, pessoal, contém uma quantidade de aplicativos do Google Tipo aqui, ó, o Aroma, o Super, o Stock e o Full Esses aqui, pessoal, é os que tem mais aplicativos do Google Aqueles aplicativos Play Música, Play Banca, Play Livros Aqueles aplicativos que você nem usa, desnecessário, que só tá ali pra consumir espaço Então, esses aqui, ó, o Full, Stock, o Super e o Aroma Vem eles, ok? O Mini, pessoal, é o que tem menos aplicativo do Google Ele não tem muito e nem pouco Agora, esse aqui, o Micro, tem o Nano e o Pico O que o pessoal mais usa é o Pico Por quê? Porque ele é o que menos consome memória do seu dispositivo Esse aqui, pessoal, ele não tem aplicativo de banca Não tem de livro É o Play Esse aqui, pessoal, ele deixa só aquele básicozinho mesmo Aqueles aplicativos desnecessários que você nem usa Não vem nenhum Vem só o básicozinho mesmo do Google Esse aqui é o mais recomendado para quem tem, assim, um aparelho com pouca memória E quer economizar ali espaço no aparelho É recomendado que você instale o Pico Porque ele não instala muito aplicativo Aí, economiza bastante memória do seu aparelho Eu gosto aqui mais do Nano Porque o Nano, pessoal Ele vem com o aplicativo do Google Que não vem no Pico É aquele aplicativo de voz Que você clica ali para a digitação por voz Não tem? Esse aplicativo Ele não vem no pacote do Pico Aí, complica um pouco, né, pessoal? Mas, se você não gosta dele Você pode baixar o Pico de boa Mas, se você quer aquele aplicativo de voz, né? Digitação e tal Você baixa o Nano Porque o Nano tem esse aplicativo, ok? E os outros aqui para cima tem tudinho Negócio aqui do Nano para o Pico É os que tem menos Enfim, pessoal A maioria das pessoas aqui Eles escolhem mais o Pico ou o Nano No meu caso Eu escolho mais o Nano Que é o que eu gosto mais, ok? Mas, vai aí de sua preferência, ok? Lembrando, se você tem um aparelho assim É não muito... Que tem muita memória, né? Muito Giga e tal Você escolhe aqui É o Nano ou o Pico Agora, se você tem um aparelho mais forte, né? Que tem mais memória e tal Aí você pode instalar aqui o Mini Ou o Full, o Stock, ok? Ó, o Pico, ele é 120 MB O Nano é 170 MB Aí aqui para cima, ó O Full, exemplo Olha só Quase 600 MB Tu é louco, meu Muito mesmo, pessoal Também, né? Ele vem muito aplicativo da Google, né, pessoal? Esse aplicativo que você não usa Enfim, pessoal Quando você selecionar aqui o que você quer No caso aqui, eu vou escolher o Nano Clico nele E para fazer o download É só clicar aqui, ó Nesse botãozinho vermelho, ó Você clica Pronto, ó Fazendo download Olha só Tá aqui o nosso download O seu Gap Sendo baixado aqui Normalmente Então é isso, pessoal Se você ficou com alguma dúvida É só perguntar aqui nos comentários Ok? Então é isso Eu fui Tchau